Música Cai um pé de viru som lá no meio da estrada Dentro tinha uma calmeia, madeira tabucada Era uma abelha tubinha, eita bichinha danada Tem o zumbido fechado, no cabelo enrolada Zé Lotero e Neivaldo me ajudou na empreitada Era tubi pra cima, era tubi pra baixo Era tubi de lado, eita que diacho Era tubi pra cima, era tubi pra baixo Era tubi de lado, eita que diacho Fizemos muita fumaça pra tirar o mel de lado Mas o chão me empregou, foi um pulso enganado Eu saí feito um foguete, correndo que nem viado Zé Lotero despecou, tava todo ferroado Nem faltava de fogo, ficou anestesiado Era tubi pra cima, era tubi pra baixo Era tubi de lado, eita que diacho Era tubi pra cima, era tubi pra baixo Era tubi de lado, eita que diacho E o mel que era bom, nem deu mesmo para ti Nós ficamos empolados Era tubi pra cima, era tubi pra cima, era tubi pra cima Era tubi pra baixo, era tubi de lado, eita que diacho Era tubi pra baixo, era tubi pra baixo Era tubi de lado, eita que diacho Era tubi de lado, eita que diacho Pra lá da fazenda do açougue E pra cá da lagoa do Tijucal Era tubi de lado, eita que diacho Era tubi pra cima, era tubi pra baixo Era tubi de lado, eita que diacho Era tubi pra cima, era tubi pra baixo Era tubi de lado, eita que diacho